Que isso rapaziada, salve mano, mais um vídeo começando aí Cara, e hoje que alegria hein, voltaremos pro MilSim família, que isso papo É isso, começando o vídeo aqui ó, noitão como vocês tão vendo, ouvindo um Lenonzão pesado Que eu tô animado família, chegou a minha nova arma MilSim Cara, que equipamento incrível que eu vou mostrar pra vocês agora E é bom que a gente já vai pegar e já vai equipar todo E amanhã vai rolar um jogo MilSim pela NCP aí do Jackson, mano, é isso mesmo mano Jackson Tamo colando aí no seu evento aí, só pra dar umas balas nervosas E curti bastante mano, porque vai ser em Araçariguama É um campo já conhecido aqui em Sampa, principalmente porque o Insano faz os eventos dele Já participei bastante dos eventos do Insano também Enfim família, o bagulho vai ser louco, mas vai equipar essa parada aí Como vai ser um jogo MilSim, vou precisar ir com fardamento escuro, tá ligado? Que é uma das regras lá da equipe dos rebeldes Então a gente vai servir os rebeldes aí nessa missão Então já vou preparar aqui mano, pelo jeito aí um estilo PMC Então como vai ser amanhã o jogo, quero trocar uma ideia com vocês aqui Mostrar o meu novo equipamento, mostrar como ele vai funcionar e tudo mais Porque vai ser meu primeiro jogo com ele Nunca vi a jogada com essa GP Transformers mano É um equipamento cabuloso família, você não tá ligado E eu vou também fazer umas modificações no meu colete e tal, porque vai ser necessário pra amanhã Então já fica no vídeo aí, deixa aquele like que ajuda demais nosso trampo Se inscreve no canal se você não é novo aí mano, o bagulho é louco mesmo O Airsoft é mó rolê da hora, você tem que conhecer E é isso mano, bora pro vídeo porque a gente tem muita coisa pra fazer E amanhã vai rolar mais coisa ainda Esse vídeo aí mano, vai ser doido hein, aproveita E aí na moral, tomara que não dê flag por conta das músicas mano Ai papai, acharam que a gente tava na pior E aí do nada, esse cara me lança logo a maletona, papai Olha esse diamante que eu peguei família Essa daqui é uma GP Transformers, valeu mano Olha, eu já tirei ela daqui de dentro, beleza Logicamente que eu não aguentei né família, não tem como, deixa eu sentar aqui mano E aí mano, se liga nessas presilhas, se liga nessa caixa primeiro velho Família, eu não ia conseguir jogar um mil sim mano, sem um equipamento pica, tá ligado Então eu optei pela GP, a GP é uma gang que eu não tive muito contato mano Eu tive mais contato com o KWA e tal, essas coisas entendeu E resolvi logo pegar a high tech da marca, fechou Então essa Transformers aqui, ela vem nessa caixa aqui que parece um diamante mano Olha que barulhinho bom mano Esquece pá, esquece E aí mano Olha como assim sumiu Olha isso Porra, mano Como é que some A qualidade é absurda, neguinho E ela vem exatamente encaixada aqui família Essa daqui é a mano, é a mais premium, premium que existe mesmo Sem contar por ela ser Transformers família Aí veio a grande sacada da GP que foi trocar o handguard já com kit completo, com hop-up e tudo mano Se liga aqui ó Então ele é um handguard mano, esse aqui é o maior Eu já deixei no menor né, eu vou mostrar ela pra vocês, calma Mas ó, esse daqui é o maior, ele é 12 polegadas se eu não me engano Olha esse Flash Rider que louco mano Quando você vai comprar ela, você pode escolher pelo Flash Rider qual você quer Ela é essa daqui que eu acho muito mais louco ou então é uma que é todo pontudo, tá ligado? Onde a gente já tem mais costume e aí eu curti mais esse daqui, entendeu? E olha aqui ó, esse aqui é o sistema de hop-up que você vai encaixar na gun e vai rodar e na hora você já troca aí o tamanho e a distância, a precisão que a sua arma vai chegar mano Que arma incrível, que arma linda E essa arma família JP Transformers mano, tá ligado? Eu já deixei ela montadinha aqui com o red dot, se liga aí ó A chave não ficou E essa daqui é a braba mano Olha esse pistol grip tropa Na moral mano, é muito lindo velho Olha o corte da arma, olha a cor dela Todo quadrado, eu acho muito invocado os modelos da JP, tá ligado? Esse estoque aqui tá cabuloso, olha mano Tem as marcações, tudo É um estoque Viper, tá ligado? Modelo Viper, nossa já vim logo com o modelão Viper mano, toma E a gente já cai pro corpo dela Assinatura JP igualzinha Essa daqui ó, igualzinho, igualzinho E esse handguard cabuloso, tio Que eu já meti logo o assinador de lanterna ali ó Falei que eu ia colocar a lanterna Essa aqui é a lanterna mais hype que eu tenho É esse tipo de equipamento obviamente Pra não perder tanta característica, certo? E agora eu quero meter uma bateria 11.1 nela família Que que vocês acham? Como que ficou minha gama mano? Vocês deixariam ela assim também? Ou vocês fariam diferente velho? E vocês estão ligados, tá? Isso daqui eu posso trocar na hora E já colocar isso aqui Pra pegar uma distância maior e tudo mais, mano Se liga no equipamento, moleque Acabei trocando agora a família Porque eu coloquei essa empunhadura angular nela aqui, tá vendo? Pra fazer uma pegada mais leve, mano É muito melhor pra fazer pegada Que você segura mais aqui embaixo E o teu dedão fica perfeito nessa linha aqui, tá vendo? Então isso é muito foda E aí ó, já fiz a troca rapidinha, tá vendo? É um sistema de hop-up inteiro que ela tem, tá ligado? Cada uma tem o seu individual E aí você guarda aqui na sua maletinha E ela fica assim Mais invocada ainda, mano Olha o tamanho desse hand Esse hand já cabe esse angulador embaixo, tá vendo? Aí eu coloquei meu head dot aqui Que eu ganhei lá da Vector Optics, mano Aí ó, bem bonitão Direto de fábrica, tá ligado, mano? E esse daqui parece uma televisão, moleque Olha o tamanho disso aqui! Aí do outro lado aqui tem o meu nome também Veio de fábrica isso aqui dentro da caixinha Muito legal Tem um vídeo no YouTube inclusive aí, viu família? E ela tá assim, mano Um veneno Olha que arma linda, cara Olha essa lanterna Não fica bonita no kit, mano? É isso Então eu já consegui até mostrar pra vocês Que ela troca aqui, ó E aí depois eu faço um detalhado dela Mostrando como troca e tal Dá um pouco de trabalho Porque você tem que pegar a manha De colocar o handguard aqui de lado Girar certinho pra ele casar Nesse ângulo Eu vou fazer algumas alterações no meu colete Não aguentei Então eu peguei aqui meu chest rig, mano Que é cheio dos pets cabuloso, tá ligado? E eu vou agora, mano Colocar aqui no coletão do FBI Eu acho que eu vou colocar nas costas, tá ligado? Porque aqui na frente Eu acho que já fica a chave o FBIzinho pequenininho aqui, ó Eu vou numa pegada assim Mais calçadinhas escuras Pá, um coletão pica Mas na pegada de FBI mesmo Tem que ser far de escura, né? E eu vou colocar os pets aqui, ó Se liga, esses são todos que eu mais gosto, tá ligado? Tem um vermelho Tem um da Speed QB vermelho também Mas eu não sei onde foi parar O bem provável é que eu vou fazer assim, ó Se liga Eu vou colocar tipo... Aí, vou montar aqui e vou mostrar pra vocês Ficou a configuração agora do coletão Coloquei esse bolso maior aqui na frente Pra carregar celular, carteira Um bolso reserva aqui na lateral E atrás ficou, mano Ficou chique, não ficou não? Speed QB aqui embaixo Preto Não destaca tanto Sapinha aqui, ó Tiroteio mesmo Microsoft O cara que fez, mano Produziu as peças aí de fibra de carbono, né, mano? A minha HPA e o Titan Gate Gatilhozão eletrônico Eu gosto muito de mostrar essa arma Porque ela é muito linda, família Grinda ou não é essa, porra? Aí, ó O cinto tá aqui Coloquei mag azul Então vou levar Um mag azul Outro mag azul E dois dos pretos, beleza? Os dois Odin de 250 tiros 250 tiros, 250 190 E o outro azul 190 também, tá ligado? Ih, mano Quem é outsku no canal Vou lançar logo a minha Minha luvona da Oakley, mano Que eu trouxe da gringa também, pai Isso aqui é da linha militar mesmo, tá ligado? Fá enjoado nos kits, família Esquece, mano Esquece que fá enjoado, mano Eu espero que vocês tenham gostado desse aqui, mano Esse aqui eu peguei com carinho, hein, velho Eu acho que vai dar muita bala, família Gatilho eletrônico Bateria 11.1 Tô levando logo duas baterias, tá ligado? É isso, família Vou descansar aqui Mas bora pro game aí Que já vai logo passar tudo rapidão aí Então bora Amanhã Tamo partindo nessa parada Tamo na pista já Só que cês não vão acreditar se eu falar, mano A gente não tá indo pro meu sim do Jackson Bota fé Ontem eu tava no Instagram, né, mano Terminei de gravar esse vídeo E aí era umas 10 horas da noite Mandei mensagem pro Jackson Cadê o endereço? Cadê o endereço, Jackson? Eu não tinha ele no celular Eu troquei meu celular recentemente, mano Então perdi o contato de geral Postei no Instagram Rapaziada, quem vai jogar amanhã? Hoje eu acordei tipo 7 horas da manhã Tinha visto as mensagens Mas já não dava tempo de ir para a Sá, mano Jogo meu sim, família Pra quem não conhece Você tem que chegar no horário Você tem que tá de acordo com os horários do briefing Tudo Pra tudo rolar da hora, tá ligado? Não foi o caso Eu ia atrasar, rapaziada Então eu acabei não indo Entendeu? Mas em contrapartida Tô vindo pro Detroidezão, moleque Ih, caralho E a casa, papo Esquece Esquece Mano, hoje a gente é pesada Que vai voar, mano O Detroide é CQB É bom entrar com uma arma menor Mas tá bom também 12 polegadas A gente vai tentar desenrolar Uma play da hora, tá ligado? Ih, caralho O moleque vai jogar na minha frente mesmo É, aqui é o Brian Porra, aqui é o Brian Olha a troca de marcha do Brian Entendeu? Tamo do ladinho já do Detroide, mano Eu acho que o Detroide hoje Vai tá lotado, mano Tá chovendo Então eu acho que também, mano Sabe o que eu acredito também, Família? Que é coisa divina Coisa de Deus Se não é pra nós ir Não adianta insistir Porque pode acontecer o pior, tá ligado? Hoje tá chovendo Então sei lá o que poderia ter acontecido Lá naquele meio do matão lá, tá ligado? Família, a gente tem que entrar devagar agora Porque a saída deles é bem próxima de nós A saída deles é lá Cuidado aí Tá de cara, tá de cara Tá de cara Azul, azul, azul Costa, costa Costa, costa Caraca, porra Costa, costa aí Tudio A bateria tá ouça 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 A bateria A bateria tá ouça A bateria tá ouça A bateria tá ouça A bateria tá ouça A bateria ouça A bateria ouça A bateria tá ouça A bateria A bateria A bateria tá ouça A bateria 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 ouça é Pietro. Pietro joga dez pra caralho, abriu. Boa Pietrão. Isso aí, mano. Vamos entrar? Bora. Aqui é tudo nosso? Acho que aqui é tudo nosso. Cuidado pra não escorregar. Aqui é perigoso, tá bem bolhado. Aqui é tudo nosso. Os caras só podem sair lá na frente, eles não podem entrar. Eles só podem sair lá na frente. Vai, vai. Perdeu. Perdeu. Levanta a mão aí, vai. Palmeirense. Onde que tá os caras aqui? Onde que tá os caras? Tá na rua. Nossa. Achei que ele ia dar. Achei que ele ia travar o Bob, a mano. Ia falar. Ai, tá ali. Cuidado aí, Vibe. Desculpa. Vamos Vibe, vamos Vibe. Vibe, vamos fritar esses malucatinhos. Aí, se você tiver visão, dá bala aí. Esse aí vai longe. Pegou ele? Pegou? Pegou um neto aqui, ó. Tem ali? Ele tem um no mato, tem um no mato. Se eu avançar, eles pegam a costa. Dê aí, Marcos. Onde ele tá, Marcos? Acha ele. Acha ele. Acha ele. A lá, aí deu tiro. Tá dando tiro. Ó, morreu um azul lá na frente, não é nosso não? Que tá no mato? Se eu abrir, tu pega ele? Ele tava aqui. O cara tava atirando aqui, ó. Escorreguei, morto. Bom, eu deixei o M4 com o Pietro, família. E a gente vai avançar de pistol dele elétrica. Isso aqui é uma Glock elétrica. Bora, tchau. Tá valendo? Vai, tchau. Eu ia jogar com o Pietro, mas deixa eu ver se eu consigo fazer a boa aqui, família. Ele tá no cantinho da porta, aí. Vocês pegaram esse daqui que tá aqui, ó? Ele tá por aqui, ó. Ele tá por aqui, ó. No meio do mato, é? Ele me matou daqui, eu acho. Eu acho que o cara tá aqui. O cara tá bem na portinha ali, ó. Achou o cara aí? Pegou o do mato? O outro tá na porta aqui, ó. Ele tá colado na parede sua. Você pegou? Você pegou ele ou tem mais lá? Ele pegou, né? Você entrou? Peraí, deixa eu passar aí. Avança, 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 avança. O cara tá aqui, né? Pode avançar. Vai embora. O Pedro morreu? Daqui, daqui, daqui. Você morreu ou não? O Pedro morreu? Ele morreu? Ele morreu, ele morreu não Bora, bora Você viu? Morri Deixa eu pegar essa porra aqui, Pietro Deixa eu passar o carro nesses caras Pera aí, Pietrão Curtiu jogar com ele, Pietro? Curtiu mesmo? É isso, caralho Era dois, um caiu Eu vou pegar ele agora Boa, mano Só munição, parça Guarda aí, eu te ajudo Guarda aí Ganhamos Ganhamos, moleque Pior que é verdade O cara que tava no mato, ele tava ali atrás, ali abaixadinho Bom, é isso aí então, rapaziada Tô encerrando o vídeo aqui pra vocês aqui com ela, tá ligado? Vou dar o meu veredito aqui do único jogo que eu fiz com ela É uma arma incrível, tá ligado? É uma arma bem consistente, toda firme Você colocou, ela busca Só que, infelizmente, mano Uma arma desse nível, gatilho eletrônico Ela não tem o mesmo refresh, por exemplo Que a KWA tem com o Titan Gate Ou minha HPA, piorou, né mano? Minha HPA tá batendo um Hoff muito alto E eu senti que esse aqui dá aquelas... aquelas... aquelas travadas, né? Vocês perceberam também no vídeo aí? Quem percebeu, comenta, comenta aí pra ver se eu... Se essa brisa foi minha mesmo, tô gravando aqui no jogo Pode ser que eu chegue em casa aí e mude de ideia Mas a princípio, mano, arma incrível Mas tem as suas peculiaridades E também tem que saber jogar com ela, mano Então se você joga com ela mais... aquele tiro mais... mais tranquilo Tem que fazer o curso total do gatilho Não tem como você jogar com essa daqui Não fazendo o curso total do gatilho É impossível E se você não faz o curso total Por ele ser gatilho eletrônico, ele dispara na hora que dá o clique Porém, a mola volta tensionada Então ela trava no segundo disparo, entendeu? Várias vezes eu tentei espetar pra fritar os caras Mas eu não conseguia ter a mesma velocidade, entendeu? Então, felizmente, não deu muito certo Alguns jogos, mas é questão de costume mesmo, tá ligado? Deixa aquele likeão lá Me fala se vocês teriam uma dessas daqui Faz parte da rifada do PAP, tá ligado? Ela tem o low receiver aí mais curto Talvez eu teria jogado um pouco melhor Não sei Mas foi bom também, não vou reclamar não Certo, família? Então é isso, agradeço quem assistiu Até agora, deixa aquele likeão bom Se inscreve no canal se você não é inscrito Tamo junto, família Agradeço mesmo Até o próximo vídeo É nóis e fui Tchau Tchau Tchau